Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, gente. E o vídeo de hoje é vídeo de maquiagem, ó, vocês já tem aqui um spoiler da maquiagem. Hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa maquiagem aqui, que eu amei, achei que ficou muito linda, tá bem fofinha, bem a minha cara, e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Antes de começar o passo a passo, eu já vou pedir pra você deixar aquele like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do canal e também desse vídeo aqui, tá? E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo que eu postei aqui. E é isso, agora bora lá pro passo a passo. Eu já tô com a pele hidratada, já passei primer, tá, gente? E aí eu vou começar a maquiagem com esse iluminador aqui, ó. Vou passar ele na pele antes de aplicar a base pra poder deixar a pele mais iluminada, porque hoje eu tô afim de uma pele mais iluminada. E eu tenho que ter cuidado com esse iluminador aqui, porque eu sempre me sujo toda com ele. E aí eu me sujo, sujo tudo que tem aqui, penteadeira, minha roupa, então eu tenho que ter cuidado. Tá vendo, ó? Ele deixa um brilhozinho na pele, deixa a pele um pouco mais iluminada. E aí agora eu venho aplicando a base e eu vou usar a mesma base de sempre, a da Visela, que vocês já conhecem. Só que dessa vez eu vou passar um pouquinho da base no pincel e vou aplicar no rosto, porque eu aplico direto com a embalagem no rosto e acaba que eu boto muito a base. Então eu vou passar aqui com o pincel. Então eu vou passar aqui com o pincel e vou passar aqui com o pincel e vou passar aqui com o pincel. Eu vou passar aqui com o pincel e vou passar aqui com o pincel. Eu 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 vou passar aqui com o pincel. Preenchi a sobrancelha, gente, e agora eu vou fazer um olho aqui rapidinho pra adiantar o vídeo e já volto pra fazer o segundo olho com vocês. Bora pro passo a passo do segundo olho, gente. Eu vou começar com esse marronzinho aqui mais escuro e um pincelzinho de esfumar, tá? E aí, gente, eu vou vir passando essa sombra no meu olho todo, tá? Tanto na pálpebra móvel quanto no côncavo. Aí, depois de pigmentar bem a sombra, eu venho com o mesmo pincelzinho e vou esfumando as bordinhas, tá? Até que essa sombra perca toda essa marca que ela tá aqui em volta. E eu gosto, gente, de vir esfumando dando essa puxadinha aqui pra fora porque eu gosto de um esfumado mais alongado, tá bom? Mas isso é opcional. E pronto, gente. De sombra é só isso mesmo. Agora a gente vai vir fazendo o delineado gráfico. E pra isso eu vou usar, ó, corretivo branco e um pincelzinho bem fininho, tá? Mas se você tiver delineador branco, melhor ainda, fica mais fácil de fazer. Agora eu vou te dar uma dica pra fazer o delineado certinho, pra você saber onde você tem que ir e não ficar torto, que é o seguinte. A gente primeiro vai marcar com bolinhas aqui em cima do côncavo, tá? Até o final, sem puxar. Mas deixa eu parar de falar aqui rapidinho, porque senão eu vou acabar borrando. E aí, ó, pronto. Fiz as bolinhas, fica como se você fosse fazer o corte do cut crease, sabe? Aí depois é só você vir ligando as bolinhas que vai estar pronto o seu delineado. Fica bem mais fácil assim. E aí, pronto. Olha, eu quis deixar o traço mais grosso, mas se você quiser deixar o traço mais fino também fica lindo. Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo, puxar o delineadozinho aqui embaixo. E eu vou fazer esse mesmo processo de fazer primeiro as bolinhas pra depois vir puxando a linha reta. Agora eu vou fazer a florzinha, gente, mas também fica lindo com a florzinha de um lado só, né? Eu gostei, mas eu vou fazer do outro lado pra mostrar pra vocês como que eu fiz. E é o seguinte, primeiro a gente vai fazer um X, tá? Depois de fazer o X, a gente vem fazendo um sinalzinho de mais aqui entre o X e aí vai tá pronta a florzinha. Na verdade tá quase pronto, né? A gente fez as pétalas, agora eu vou fazer a bolinha do meio e eu vou usar um batom vermelho pra fazer isso, tá? E vou fazer com o mesmo pincelzinho que eu fiz as pétalas. Aí é só vir com o pincelzinho, encostar aqui no meio e fazer a bolinha e já vai tá pronta a florzinha. Pronto, florzinha já tá feita. Agora vamos usar a parte de baixo dos olhos. E eu vou puxar o delineado aqui, ó, vermelho que eu fiz desse lado. Vou puxar agora desse lado. E agora eu vou usar outro batom vermelho, tá? E aí é só passar o batom vermelho aqui rente ao corretivo branco, tá? Pra fazer o delineado duplo. Agora eu vou fazer essa pontinha aqui, ó, que eu fiz no cantinho interno, no outro olho também. E eu começo, ó, pintando aqui no cantinho do olho, vou puxando pra baixo. Aqui eu tento deixar a ponta bem fininha, tá? E aí depois que eu fiz esse risquinho, eu puxo pra cá fazendo tipo um triângulozinho, deixando espaço. Como se estivesse fazendo o delineado gatinho mesmo, só aqui embaixo no cantinho interno. Aí depois eu só venho pintando e deixo a pontinha bem fininha e já vai tá pronto. Agora, ó, venho com uma sombrazinha vermelha e vou aplicar embaixo dos olhos. Troco de pincel, eu vou dar uma esfumadinha aqui embaixo, só no meio, tá? Já tá quase finalizado, agora eu vou pegar uma sombrazinha branca e vou passar em cima do delineado, tá? Que eu fiz com corretivo, então a gente tem que selar pra não manchar tudo. Enquanto os cílios postiços estão secando a cola, eu vou aplicar rímel, ó. E eu vou usar esse aqui da Belly Angel. Os cílios ainda tá secando, então eu já vou aplicar o batom pra adiantar. E hoje eu vou aplicar um batom vermelho, gente, bem vermelhão. Acho que eu nunca apliquei batom vermelho em vídeo aqui no canal, né? E aí eu vou usar esse batom aqui, ó, da Natura. Ó, é um batom em bala. Só que ele tá quebrado, gente. Eu colei com um super bonde e agora ele não roda mais. Eu esqueci de pensar nesse ponto, né? Como é que ele vai rodar. Mas aí, ó, eu vou passar esse batom com o pincelzinho de sempre, tá? Gente, tô me estranhando muito. Não tô acostumada a me ver, assim, de batonzão. Então eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui, né? Pra dar uma clareada, né? Pra eu me acostumar um pouco mais. Pronto. Agora sim tá um pouco melhor, assim até vai. Dá pra ficar, né? Agora eu vou colar os cílios aqui, tá, gente? E pronto, gente. Finalizamos a maquiagem. Esse aqui foi o resultado. Eu amei. Achei que ficou bem fofinha, bem romântica, né? Mas e aí? Me conta o que você achou. Você gostou do resultado? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por assistir até aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!